No início do grande expediente, com a pauta invertida, a Câmara aprovou cinco projetos de lei em redação final e dois projetos de decreto legislativo. Os dois projetos do Executivo tiveram um regime urgentíssimo decretado durante a sessão e foram apreciados em plenário após a realização das comissões. O primeiro deles relacionado à Vila Itoupava, a emissão da guia de transporte animal daquela localidade que infelizmente estava sofrendo pela falta de profissional do SIDASC, que é um órgão estadual e a Prefeitura Municipal de Bumenau cedeu, esse foi o tema do projeto, a possibilidade de funcionários efetivos do município serem cedidos para a emissão dessa guia lá na Vila Itoupava, facilitando com isso toda a vida daquela comunidade. E um outro projeto também de extrema importância foi o repasse para entidades sociais aqui do nosso município, recursos esses provenientes do fundo gerado na Oktoberfest de 2019, 36ª Oktoberfest, e que também teve aprovação aqui na Câmara de Vereadores de Bumenau na sessão ordinária. Na reunião ordinária desta quinta-feira, os vereadores aprovaram ainda o projeto de lei que institui o Maio Laranja, mês de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A gente precisa transformar essa legislação num mês, e isso foi uma conversa que fiz juntamente com o vereador Marco, para que a gente possa incentivar mais e mais a divulgação a respeito desse tema. Esse tema é um tema que infelizmente acaba acontecendo a quatro paredes, com o menor, uma criança, e de um certo modo a gente precisa conscientizar a população que isso acontece na cidade de Bumenau, e que infelizmente, infelizmente, repito, se nós não conscientizarmos a todos, nós não vamos ter aí a evolução no que diz respeito a esse crime, que é um crime gravíssimo e que é, às vezes, acometido pela própria família. Então fica aí essa iniciativa, que é uma iniciativa minha do vereador Marcos, para que a gente possa tentar, a partir do próximo ano, transformar o mês de maio no mês da informação a respeito dessa situação que é muito grave, abuso sexual de menores e adolescentes. Nos pronunciamentos, o vereador Bruno Cunha comentou sobre as vítimas do coronavírus e a crise econômica social provocada pela pandemia. O grande desafio que a gente tem é encontrar um caminho ponderado entre manter a segurança das pessoas, o direito à vida, e, do outro lado, encontrarmos formas de inovar e de criarmos para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Acredito que todas essas discussões têm que estar sendo pautadas em cima da busca, da conciliação desses valores. Então, algumas questões que eu entendo que virão para a discussão aqui, de realização de festas, de um monte de situação, precisam estar ponderadas. A gente precisa encontrar um caminho, um caminho em que a gente mantenha a segurança, mas também a gente tem que saber os impactos e nós temos que encontrar fórmulas para ajudarmos tantas pessoas que estão sendo afetadas. Infelizmente, a pandemia tem de um lado muitas pessoas que faleceram e também temos muitas pessoas que faliram. E eu acredito que, nesse momento, a gente tenha que encontrar formas diferenciadas de uma política tradicional para a gente conseguir dar amparo à população, tanto na saúde, mas também na geração de empregos e na tentativa de diminuirmos os impactos econômicos que, infelizmente, são elevados. O vereador Iens Mantal destacou a assinatura da ordem de serviço para a construção de uma nova escola bilingue na região das Itopavas. Esse novo empreendimento, a Itopava Rega, há exatamente alguns métodos onde eu estava estudando nos primeiros quatro anos, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, e lá poder ser construído hoje um complexo de muitas obras. Primeiro, a escola bilingue, depois nós teremos o SF Franz Zinders, teremos lá uma praça também para fazer com que nós tenhamos um complexo de atividades para oferecer no interior do nosso município, lá na Itopava Rega Central. E aqui, mais uma vez, dedico o reconhecimento e a gratidão ao prefeito Mário Hildebrand pela sua sensibilidade, juntamente com a secretária Patrícia, juntamente com toda a sua equipe da secretaria, ao índio também, que é o intendente da Viritopava, ao presidente Lindomar e ao pastor Fernando, que deu a bênção para que este momento tão difícil possamos ter obras de tão relevância com a educação na nossa cidade. Mais uma vez, parabéns a todos que se envolveram, mas a nossa gratidão maior ao senador Dalírio Beber, que viabilizou para que este sonho de muitas pessoas que ali residem possa se tornar realidade em 2021.